Kaido já enfrentou uma legião de piratas poderosos no arco do ano Tancou golpes nomeados, nocauteou supernovas, dizimou retentores com a vontade herdada de longos anos E agora, e somente agora, começou a se empolgar em uma luta de verdade contra Monkei de Luffy E como ele faz para mostrar que está levando esse confronto a sério? Entra em um modo ultra instintivo, aflorando os sentidos, força e haki Não, ele fica bêbado Esse é Kaido A criatura mais forte do mundo, que mostra por que é conhecida assim E como as apostas sempre caem a seu favor Quer conhecer todos os modos bêbados de Kaido? O movimento mais poderoso do Yonkou? Então se liga, eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou entrar no Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Dessa vez destrinchando os modos bêbados de Kaido Tenho certeza que para alguns é o alter ego, no meu caso Ou você tem aquele amigo também bêbado que quando bebe fica falando que ama todo mundo É um dos modos do Kaido Muito legal esses poderes e trazem novas formas, novos usos Fazendo o Kaido transitar em transformações e poderes, golpes de uma forma simplesmente incrível Então assiste até o fim se você quer saber mais sobre os poderes de Kaido Ou se você é novo no canal, aproveita para se inscrever Inscritão que é mangalático, mesmo sem estar bêbado já dispara aquele like E agora com vocês, todos os modos bêbados de Kaido a Fera O mundo de One Piece, Kaido é conhecido como a criatura mais forte do mundo Ele é um dos quatro imperadores que governam o novo mundo E o comandante de uma enorme frota pirata composta por mais de 20 mil homens Incluindo muitos usuários de Akuma no Mi e claro as infames Smiles Sua grande força é aumentada ainda mais pelo poder da sua lendária Uou Onomi Modelo Seiryu que permite que Kaido se transforme em um temível dragão azul Não bastando ele ter a forma de uma divindade dracônica Ele pode utilizar Haki do Rei, uma habilidade que apenas um em um milhão possui no mundo de One Piece Dentre esse pequeno grupo, poucos são aqueles que podem utilizar uma forma avançada desse Haki Utilizando como uma espécie de revestimento do Haki do Rei Kaido faz parte desse seleto grupo e apesar de tudo isso Kaido ainda estava escondendo sua técnica de combate mais poderosa Que ele acabou lançando contra Luffy durante seu confronto no topo de Onigashima Kaido e Luffy estão lutando pela terceira vez Em seus dois confrontos anteriores o imperador facilmente superou o novato do Chapéu de Palha A primeira vez com o único golpe A segunda jogando-o no mar ao qual Luffy acabou sobrevivendo por mero acaso Sem dúvidas Kaido é o oponente mais forte que os piratas do Chapéu de Palha já enfrentaram E com toda razão No geral Kaido é uma potência absoluta Mas parece que em sua terceira luta Luffy finalmente está forçando a dar tudo de si O capitão dos piratas do Chapéu de Palha também dominou o lendário revestimento do Rei Uma técnica que permite cobrir todos os seus golpes com esse poder E com a qual ele finalmente conseguiu ferir Kaido Superando toda a sua resiliência natural e a dureza das suas escamas de dragão Além disso parece que o Luffy também está conseguindo ganhar um novo nível de controle Sobre as suas habilidades da Akuma no Mi da borracha E agora é capaz de combinar suas técnicas da segunda e terceira marcha Mudando de uma para a outra em apenas um instante Enquanto Kaido parece gostar da luta Porque isso está proporcionando a ele o primeiro desafio real em muito tempo Ele também acaba recorrendo a um novo e perigoso conjunto de ataques Muito parecido com o que Luffy traz O lendário e perigoso Shuron Hake Os oito trigramas do dragão bêbado Esta é essencialmente a versão de Kaido Do Kenpo do punho bêbado chinês Quando ele fica muito bêbado Todos os seus movimentos se tornam imprevisíveis E ele alterna rapidamente entre todas as suas formas Humana, animal, híbrida E até mesmo o seu haki se torna mais poderoso Esse é o segredo desse golpe Imprevisibilidade E uma variação de ataques e transformações Que surgem em frações de segundo O Shuron Hake tem vários modos baseados nas mudanças de humor de Kaido Enquanto ele está bêbado E cada modo está associado a uma técnica diferente E juntos eles deram bastante trabalho para o Luffy O capitão dos chapéus de palha Finalmente conseguiu se adaptar e contra atacar Mas não antes de sofrer sérios danos O primeiro modo é o Warai Jogo O modo do bêbado risonho Depois de beber saque O primeiro estado de Kaido foi um estado risonho Luffy não gostou de vê-lo nesse modo Porque ele pensou que Kaido usaria isso Como uma espécie de desculpa no futuro Caso ele perdesse o duelo E no modo risonho Kaido utiliza um ataque chamado Shuron Hake que é uma versão avançada do Haimei Hake Causando danos significativos em Luffy E ainda rachando o topo do castelo de Onigashima Ao usar esse modo contra Luffy Kaido atacou com uma versão da sua técnica Ragnarok Onde ele impunha sua arma chamada Hassaikai Com as duas mãos Ele pula no ar e rapidamente gira sua arma acima da sua cabeça Enquanto utiliza o revestimento do Haki do Rei Fazendo a arma exalar um relâmpago negro Um dos golpes mais fortes da série de One Piece O golpe é tão poderoso Que acaba levando Kaido ao seu próximo modo O Ochikomi Jogo Ou o modo bêbado deprimido É o meu favorito Embora Kaido esteja animado sobre a sua batalha Ele acredita que Luffy é uma das pessoas mais fortes Que ele enfrentou durante muito tempo E a sua batalha acabou destruindo parcialmente o seu castelo Kaido então fica chateado com sua incapacidade De proteger até mesmo um castelo No entanto ele acredita que pode talvez reconstruí-lo Mas então ele se dá conta que levará cerca de 5 anos Para isso acontecer Dados os níveis de destruição Isso deixa Kaido mais deprimido E ele meio que desiste de se divertir Só querendo acabar com as coisas o mais rápido possível Ao usar esse modo contra Luffy Kaido o ataca com o Tatsumaki Kaifu Que é um ataque que combina duas habilidades da sua Akuma no Mi O Tornado e as lâminas de vento E com isso ele sopra lâminas de vento crescentes Em direções imprevisíveis e em todos os lados Isso também o leva ao modo Naki Jogo O modo bêbado chorão ao qual Kaido em prantos Diz a Luffy para se afastar Porque ele está se tornando um aborrecimento para ele Ao usar esse modo contra Luffy Kaido o ataca com o Haimei Hake clássico Sua marca registrada Onde Kaido ataca seu oponente Em uma velocidade ofuscante Balançando sua arma Hassaikai com força devastadora Vale lembrar que esse ataque é tão rápido Que mesmo depois que Luffy viu o futuro Com seu Hake nos confrontos anteriores Ele teve apenas meio sucesso de evitá-lo Além disso Kaido pode imbuir seu Kanabo Com o Hake do armamento e revestimento do Rei Para que o ataque seja mais poderoso Fazendo um rastro visível de relâmpago negro Exalando da sua arma Luffy só escapa desse golpe Por conta do modo bêbado chorão Fazer Kaido perder a concentração momentaneamente Por conta de querer afastar Luffy E não finalizar a luta rapidamente Como era o modo anterior E graças a isso temos o modo final O Okori jogou o modo bêbado Briguento Que veio uma fração de segundo Quando Luffy tenta o atacar Após desviar do seu Jaime Hake Gerando um confronto de revestimento Do Hake do Rei Em uma dupla cabeçada dos lutadores Onde Kaido acaba saindo como um vencedor Desse pequeno confronto Luffy é arremessado longe E diz que o Hake de Kaido Está ficando mais forte nesse modo Kaido estava apenas começando A sentir a bebida fazer efeito Mas como o Luffy chutou ele com tanta força Ele ficou sóbrio E um Kaido bêbado briguento Atira fogo de sua boca Na sequência utiliza o Gundari Ryusei Gun Uma série de golpes de alta velocidade Com a sua arma Utilizando os dois tipos de Hake Armamento e Rei É muito parecido com Gatlingan de Luffy Porém o nome dessa habilidade De Kaido leva chuva de meteoros Na sua nomenclatura Esses são os modos bêbados De Kaido Apesar da adaptabilidade do Luffy Ser simplesmente incrível Ele sempre voltar mais forte Conseguir realmente desviar De algum desses golpes É notável que Kaido pode fazer Em frações de segundo Inclusive o último modo Aumenta em muito o seu Haki Talvez tenhamos mais modos bêbados Que possam ser apresentados Por enquanto são somente esses Qual o seu favorito Qual você curtiu mais Qual você se identificou Ter um modo bêbado Que você se identifica Deixa aqui nos comentários Quero saber o que você pensa Meus amigos Se você chegou até aqui Muito obrigado por assistirem Até a próxima Valeu e fui Tchau 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 Tchau, tchau.